Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Conexões. Aqui o nosso objetivo é democratizar o conhecimento, conectando você com as ideias de pessoas ligadas à inovação em educação, tecnologias e linguagens. No programa de hoje, eu recebo o professor João de Lima Gomes. João é doutor em Ciências da Comunicação pela USP e professor no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. Suas pesquisas têm ênfase no cinema documentário, culturas visuais e audiovisuais e interfaces audiovisuais. Esta edição do Conexões é uma parceria entre a SEAD UFSCar e a primeira jornada internacional Gêminis, do Grupo de Estudos sobre Mídias Interativas em Imagem e Som, o Gêminis, vinculado ao programa de pós-graduação em Imagem e Som da UFSCar. A primeira jornada internacional Gêminis foi realizada entre os dias 13 e 15 de maio de 2014, na UFSCar em São Carlos, e contou com a participação do professor João de Lima Gomes. Professor, muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Conexões. É, eu que agradeço conhecer aqui a Federal de São Carlos e vocês todos. Professor, você está lançando um novo livro chamado Terra Distante, que é sobre o filme Aruanda, né, do Lindo Arte Noronha, e considerado um marco inaugural, um marco fundador do cinema documental brasileiro. Eu queria que, para a gente começar a nossa conversa, nos contasse, para quem nos assiste e não conhece, do que se trata o filme Aruanda e por que ele é considerado, então, esse marco fundador do cinema documental no Brasil. O Aruanda, ele veio num momento muito específico do cinema brasileiro, em que praticamente as ideias em torno de um cinema industrial brasileiro não estavam dando muito certo, né, teve o fim da Veracruz, não havia muitos caminhos a seguir, e a partir de um congresso nacional dos críticos de cinema, mais de uma centena de críticos reunidos em São Paulo, o Lindo Arte Noronha, que era crítico de cinema, foi convidado e veio com o filme De Baixo do Braço. Exibiu, e a partir daí nós tivemos quase que uma unanimidade completa em torno de que caminhos o cinema brasileiro poderia seguir. Quer dizer, os caminhos, não nesse modelo industrial de cinema, digamos assim, vinculado essencialmente ao entretenimento, mas um cinema que pudesse ter uma imagem, por exemplo, descolonizada do Nordeste e, ao mesmo tempo, pudesse refletir os problemas sociais brasileiros, numa dimensão dos seus aspectos fumadores, né, no caso específico, é um filme que trata de uma comunidade isolada na Serra do Talhado, no interior da Paraíba. E tem tudo a ver com toda uma discussão sobre a inclusão do tema, né, dos atores naturais que fizeram parte da película e de uma certa dramaturgia super contemporânea e que ainda hoje se atualiza, na medida em que se recria determinados aspectos da formação desse quilombo pacífico, né, no interior da Paraíba. Então, é um filme que mostra os caminhos, né, porque ele é tão importante, assim, no sentido que é quase que uma unanimidade também, na medida em que o próprio Glauber Rocha, ao ver o filme no estúdio no Rio de Janeiro, um laboratório de cinema, ele disse que estava inaugurado um moderno documentário brasileiro. E esses caminhos foram seguidos pelo cinema brasileiro? A partir de então, quais que foram os caminhos que, na prática, o cinema brasileiro percorreu a partir do Aruanda? Olha, resumir isso aí em três ou quatro minutos é um pouco doloroso, né, mas eu diria o seguinte, que esse modelo de uma brasilidade, né, de uma proposta estética descolonizada dos padrões, né, do cinema importado, que se via demais, ainda hoje se vê muito, né, esses padrões hollywoodianos, eu acho que mostrou uma das facetas, né, outra, voltar-se e criar uma obra que tinha a ver com a cara da gente, né, então, uma proposta de cinema nacional, se discutia muito isso, inclusive, entre os críticos, né, um cinema nacional que você tivesse a cara do Brasil. Nesse sentido, eu acho que, com certos percalços, de toda maneira, você tem um arco histórico que vem principalmente a partir do cinema novo, né, em que, inicialmente, um debate sobre a contemporaneidade do mundo rural no Brasil é muito forte, né, depois passa para as temáticas urbanas e atualiza esteticamente, e o Brasil praticamente dialoga, né, com as estéticas contemporâneas dos cinemas novos que estavam em evidência, né, não necessariamente só no Brasil, mas também na Argentina, na França, o cinema que é feito também em relação aos outros países que, digamos assim, não são necessariamente países que copiariam o modelo radioleano, né, o radioleano de cinema. E uma avaliação sua sobre o atual cenário da produção de cinema documentário na Paraíba, de modo particular, e no Brasil, de maneira geral. O que o senhor pode nos dizer a esse respeito? Nesse caso da Paraíba, eu diria o seguinte, que o Nindo Arte deu um exemplo de que, com a economia com poucos recursos, era possível fazer a sua fala para o mundo, né, e o Nindo Arte é isso que ele fez, né, ele hoje é uma referência em discopédias internacionais, em cinema e tal. Por outro lado, ele acabou incutindo na gente o gosto pelo documentário, né, porque o documentário é um cinema que, de todo modo, em relação à trajetória do cinema brasileiro, nunca deixou de ser feito. É lógico que a gente discute o cinema da retornada, por exemplo, aí, por volta de 92, 1993, quando houve uma crise econômica muito forte, em função de um arranjo político complicado, né, que deu uma parada, praticamente, da produção nacional e depois da retornada. Mas, de todo jeito, o exemplo do Aruanda tem a ver com isso, quer dizer, uma economia de recursos para fazer, para que todos pudessem contar a sua história. Então, esse é um exemplo para os paraibanos. E para o Brasil, é assim, em termos de estética, de proposta, de situação de criação inovadora, né, no ambiente do cinema internacional. Eu acho que sim, por exemplo, outro dia eu estava lendo um depoimento de Jorge Furtado, né, ele falando da importância dessa semente que foi plantada pelo filme Aruanda em relação a essa criação que ele tem, quer dizer, essa busca dos autores em torno de um cinema nacional. Obviamente que aí não vamos ter tempo para discutir aspectos ligados à economia do cinema, porque aí é muito complexo, mas, de todo modo, eu diria que houve um avanço, e hoje, até com as facilidades das tecnologias que horizontalizou bastante, né, o processo de criação do cinema, que é uma arte muito hierarquizada, né, muito segmentada por funções e tal, mas, de todo modo, isso criou um ambiente de muita produção, né, estatisticamente e de muita qualidade também, especialmente no cinema com viés documentário, que tem esse aspecto do conhecimento, né, quer dizer, o espectador vai para assistir um documentário, ele já vai mais ou menos preparado para uma sessão em que ele, com certeza, vai adquirir conhecimento novo, né. Sem dúvida. E, nesse sentido, como é que o senhor observa as temáticas predominantes atualmente no cinema documentário brasileiro? Eu queria uma fala do senhor, uma avaliação do senhor em relação às temáticas e às estéticas predominantes atualmente nos documentários do Brasil. Bom, eu diria que tem de tudo, né, tem de tudo, então, mas, de todo modo, como eu falei, essa horizontalização do processo propiciou a chegada de muitos jovens que questionam sua própria realidade a partir dessas produções, principalmente do cinema documentário. e essas temáticas são majoritariamente antropológicas, em uma certa medida que tem a ver com o homem brasileiro, mas também tem uma pegada estética muito, assim, inquietante no sentido que o espectador começa a ter relações com produções simbólicas de alta complexidade estilística, né. Então, assim, não só no plano do conteúdo, mas no plano estético, acho que houve um grande avanço, especialmente porque também, a partir, digamos assim, 2005, 2006, a televisão brasileira, através, por exemplo, de um programa nacional chamado DocTV, começou a olhar de forma muito, assim, muito carinhosa para o documentário, né. Porque o documentário brasileiro, exceto no âmbito do jornalismo, ele não tinha muito espaço, né. que talvez fosse uma característica da televisão brasileira, mas a partir de um determinado momento, esse espaço foi se ampliando, né. E hoje você tem alguns documentários fazendo uma média de público, mesmo o cinema de shopping, que é um cinema de entretenimento, caracterizado um pouco pela, por uma moçadinha que, em tese, não gostaria de ver cinema brasileiro documental, mas eles, eles vêm e têm aparecido exemplos muito instigantes, né. Alguns filmes que, inclusive, alguns resgatam personagens da cultura brasileira, põem circularidades temáticas históricas importantes, né. Então, eu diria que é isso aí, né. Professor, e em termos de desafios aí para a produção nacional do cinema de documentário, o que o senhor vislumbra de mais urgente a ser vencido, em termos de desafios? O mais urgente é a questão de ver, né. Porque, infelizmente, o Brasil tem um problema histórico, né, de salas de cinema. O espaço, né. Um espaço é esse. Outro é o mercado, né, entre aspas, que acontece a partir das mídias, né. As mídias com a plataforma de internet, quer dizer, essas coisas, as mídias sociais. Então, está tendo um movimento muito rico de expectação em relação ao outro ambiente, que não só aquele do cinema, nesse sentido mais tradicional, do espaço. Por outro lado, também, eu estou vendo que vai começar a aparecer muita coisa interessante, em termos do cruzamento do cinema, como esse espaço de expectação, esse espaço lúdico, né, que eu acho que vai continuar há um pouco tempo, com as outras artes, né. Então, hoje, você pode ir num shopping, por exemplo, assistir uma performance de um balé, por exemplo, né, com alta qualidade de imagem e som, e essas interações também, né. E, principalmente, a possibilidade de ter uma dimensão dialógica, né, que é um, essa pegada mais ligada a um cinema, digamos assim, cinema expandido, né, que você pode ter interferências, diálogos, participação das pessoas, mesmo não sendo localizada fisicamente naquele espaço, né. Lá na Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, tem um laboratório chamado LAVID, né, que é do grupo original que volou o Ginga, que sofre de interatividade, que tem pensado com a gente, né, coisas bem atualizadas em torno desse conceito, que vai, inclusive, abalar um pouco essas narrativas mais clássicas, né. Exato. Nesse sentido, como o senhor tem observado a própria formação dos jovens interessados em trabalhar com cinema? É, é uma formação que tem a ver com uma aprendizagem, né, é uma alfabetização já no mundo das culturas digitais, né, das pegadas mais tecnológicas, então, o pessoal que está muito, assim, antenado com mídias móveis, né, micronarrativas, narrativas para celular, então, assim, é um mundo, né. Aí, do ponto de vista tecnológico, o que a Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, tenta fazer é ver se consegue acompanhar em termos de laboratórios, de docentes, né, atualizando todo esse repertório de criação, né, desse mundo aqui, espantosamente super veloz, né. Exato. Em relação às possíveis convergências entre o cinema documentário e a educação, o senhor já falou aqui durante a nossa conversa que é impossível você sentar para assistir um documentário e não aprender algo a respeito. Mas como é que, na sua opinião, a gente poderia aproximar esses dois universos, do cinema documental e da educação, de modo a que as histórias produzidas pudessem vir a incrementar os processos de ensino-aprendizagem? É, nesse caso aí, por exemplo, você teria uma possibilidade, primeiro, o aspecto documental das videoaulas, né, que elas teriam que ser mais atrativas nesse sentido do padrão normal que a gente faz. Eu mesmo faço videoaula também na Ponderosa do Paraíba, acho que ano passado, retrasado, deve ter feito de seis produção, né, de seis a doze videoaulas, e sinto que há uma resistência ainda forte no ambiente pedagógico em relação a essas novas narrativas, por exemplo, ficcionar episódios para que os alunos aprendam conceitos complexos em relação às disciplinas de ciência. Então, ainda há uma certa resistência. Porém, é impossível não tornar lúdico, né, esse espaço, né, de interação. Então, acho que as possibilidades se abrem em termos de uma criação interativa e na qual o aspecto do lúdico tem que continuar fortemente, porque senão você não dá prazer e dá conhecimento, que é o principal, né, para você ter uma situação boa de aprendizagem. Sem dúvida. Professor, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Conexões e até uma próxima oportunidade. Ah, eu que agradeço aqui com a Federal de São Carlos e vocês. Perfeito. A vocês que nos assistem, o meu abraço e até a próxima edição do Conexões. 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 Música Conexões. 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 Conexões.